Hoje eu desisto para você, que desiste de responder, e a amada do coração não tem mais. Eu pede o poder, eu perdi o amor de Deus, e eu só nasci com ação. Fui eu, que crente que acontecesse, do que não tinha que acontecer, de poder na amadação. Fui eu, que crente que acontecesse, do que não tinha que acontecer, de poder na amadação. Fui eu, que crente que acontecesse, do que não tinha que acontecer, de poder na amadação.